A CIDADE NO BRASIL 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 O meu filho é um homem O homem é um homem O meu amigo é um homem O meu filho é um homem O meu filho é um homem Amém. 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 Nós mesmos dizemos porque eu falamos que pegou os po skeletons de convic boot, amigo nosso. Cuanto meu filho ait cuidado. Espanya Jean 됐a bem, senhora. Estou me falando importante aqui então. Os filhos não têm a body menção, com a body men. Amém, vocês também deve nos abraçar um difícil aqui para o movimento. Esse é o que eu quero dizer. Meu irmão, ele soube um grande grande com a minha história. Eu estou falando sobre essa história. Eu sou um grande trabalho que não é uma história. Eu sou um grande trabalho para a minha história. Mas hoje, eu não sei seحم de a minha visão. Eu sou de Deus. Eu sou uma história com a minha família. Eu sou uma história como a minha história. Porque essa história tem uma história. Eu sou uma história de Deus. O que é a minha filha, a minha filha, é assim só antes de falar, porque a vida é uma filha. Não tenho que falar só, mas acho que não tem muita filha. A minha filha é uma filha como é uma filha com essa filha, porque a filha é isso. E aí E aí Aarel, E aí E aí Obrigado, obrigado. Eu gostaria de falar com os nossos amigos. Eu gostaria de falar sobre isso. Não sei se que se fosse um fiquinho para a final, se fosse um fiquinho para a final, então eu não posso falar sobre isso. Eu gostaria de fazer um abraço de Abdullatif. Mas eu não sei se que Abdullatif não vive em um dia. mas é uma doença difícil do que eu faça mas eu acho que a gente tem que passar por aqui mas isso é uma técnica que tem que fazer a gente tem que fazer um bom trabalho mas é uma pessoa mais que não é mais Obrigada. A gente vai fazer isso, não é? Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigada. Você vai fazer um pedaço? É um pedaço. É um pedaço. É um pedaço. O que é isso? É isso? E o que é isso? Amém. 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 Mérbânam. Amém. Miğbârım. Amem. Canım. Miğbârım. Miğbârım. Amem. Miğbârım. Amem. Amem. Amém. 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 Obrigado. 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 Porque os projetos são muito importantes, porque os projetos são muito importantes para os projetos do nosso trabalho. Os projetos são muito importantes. Mas eu tenho que ter amigos. Eu tenho que ter uma plataforma, uma televisão. Não é só isso aqui. Sejam todos os milhões de pessoas. Eles são muito próximos. e hoje, os meus irmãos, o melhor que eu seja, às vezes, me lembrando e eu gostaria de fazer um bom bom bom. Mas, hoje, eu não tenho a minha malha. Talvez você não tenha gostado, talvez você tenha gostado, talvez você tenha gostado, ou seja, você tenha conhecido um bom 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 bom. Porque você não sabe o bom 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 bom. Quem é que você não quer falar, é que isso é o outro mundo. Ninguém quer fazer o outro mundo, fazer o outro mundo, fazer o outro mundo, fazer o outro mundo. Não é o seguinte. Mas não é o seguinte, porque o outro mundo não quer fazer o outro mundo. Senhoras e senhores, eu tenho um pouco de pensar em inglês. Eu tenho um pouco de pensar em que eu não quero falar. Mas todos os interessadores A gente pode fazer a sua primeira parte Para fazer a sua parte A sua parte, a sua parte Não conseguem fazer nada Desde que o seu trabalho A sua parte, a sua parte 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 Eles foram amados e para o pai e saíram. O pai nos colocou no pai e saíram de nada. Aqui o pai saíram. Agora bom. Não tá? Olhu o senhor, vocês. Vocês tem um papo para quem está morrendo? Eles e não tiveram papo para quem está morrendo para quem está morrendo de papo para quem está morrendo. Os pais meажу, mas eles estão morrendo mais no seu pai. Eu vou ficar morrendo mais no seu pai. Eles eram morrendo de máster por lá. Agradecimentos da compra, seus alianos, como o filho, Mas as pessoas têm alguma coisa mais difícil, Não aariamente essa pessoa não tem nenhum e não corrompido. Eu mudei, muitos pedem, que apresenta a obra para a cultura, A obra e os outros são procurados. Estou procurando, eu não faço disso, mas não, Eu disse, começo de ensinamento, Que procurando, ovo traditions, Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 Agradecer, por favor, por favor, espero que vocês possam falar aqui. O que você gostou? Você gostou? Você gostou? Mas eu gostei disso, você gostou? Eu gostei de fazer isso. Eu gostei de fazer isso. Agora, agora a gente vai fazer uma beleza com a mão de mão. Não tem emoções, não tem emoção Eu não tenho certeza, eu não tenho certeza Mas a gente quer que a gente tenha gostado A qualquer coisa que a gente recebeu, a gente vê A gente vê que a gente vê que a gente recebeu Obrigado, senhor Obrigado Meu nome é Khameed, senhoras e senhores Obrigado. Obrigado. no país, no país, no país. Eu chamo de palco de todos os homens da vida com a casa. A vida dos homens sempre acima. Os homens de vida são tão mais gigantescos. As myogi das homens de homens, os homens e os homens de vida. Deseis que existe uma uva com coisa. Oskkeon, pois, o que é que os ensinam? Todos os ensinam, que os ensinam a apresentar na descrição do vídeo. Porque não tem a ser feita, mas eu nunca faço feita. Os ensinam bem, que os ensinam a apresentar no canal. Os ensinam, você vai fazer uma série de temas de ensinamento. E agora você vai ter o número de pontos? Eu me enjejei. 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 O que é o que é o que é? Outro com todos os meus pais Quando eu me vejo eu deixei delas para mim e me deu até a próxima e eu e eu eu e eu e eu e eu 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 e eu eu e eu 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 sou um demais prazer, mas vamos um grande por este lado. Eu sou um prazer e por este lado. Eu sou um prazer, que amamos por aqui. E na minha vida, estou. E eu sou um prazer de todos. Como eu quero dizer a todos pela minha vida. Eu sou um prazer e eu informe de todos vocês. Todos vocês estão me importando. Olá muito, nossa ouvir aqui, Olá, nossa Barry, nossa senhora já vem aqui. A gente tem um abraço de todos os seus amigos e a gente tem um abraço de todos os seus amigos Atajana e Dana Bem-vindos! Música 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 Quechalhar, quechalhar da dêidib, dêidib Yarım tundak, queilsam diga, queidib Quelding me balambir, menedib bidarim Anacanim, bichbanim, bichazarem Izarum dan oper, kudlarum dan oper Asa xararatim, tur, come on, gê, chopar derdim Gê, qaydan bulsakam, malham topar Minik dərki çəkündüzü, yollarımda güzü Ufaka tanamdın, amadimin səbəbə osu Baxdimin yıldızü, ufaka tanamdın Atrafımda yonar parvane, dünyada burdanə Ufaka tanamdın Duas aşkarə pinfane, dünyada burdanə Ufaka tanamdın, amadimin Bilib-i qurup, xar an vəxt nə izlədim Yirdən top almayın, koklu qozlədim Quşqlar qüylədim Kuklar bozlədim Top genç xorətidən məstir bu dünya Unum Məslik Ər Obrigada. Associação do nosso projeto, o nosso duet, o nosso projeto, é muito obrigado, por isso, 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 o nosso projeto, do nosso projeto, né, o que eu acho, o nosso projeto, é muito bom, o nosso projeto, o que é? Ok, o que é? O que é isso? O que é? O que é? Um cara que é o que eu estou fazendo? Um cara. Eu não sei se que é o que eu estou fazendo. Eu não sei se que eu estou fazendo a sua trabalha. Eu não sei se eu falar com mais poderoso. Eu não sei se que eu tenho que fazer a sua trabalha. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Então, o pessoal da nossa parte do time de vocês, o pessoal da sua família, o que é que eles se tornaram para fazer? Dimaeq, Ana Jalara mozna, sakhna de teklifita moz. Marcamat, Ana Jalara. Dimaeq, Ana Jalara mozna, sakhna de teklifita mozna. Dimaeq, Ana Jalara mozna, sakhna de teklifita mozna, sakhna de teklifita mozna. Dimaeq, Ana Jalara mozna, sakhna de teklifita mozna. Dimaeq, Ana Jalara mozna, sakhna de teklifita mozna, sakhna de teklifita mozna. Eu gostaria de fazer o que eu gostaria do com isso. Eu gostaria de fazer o que eu gostaria do final. Então, eu gostaria de falar com vocês hoje, porque eu gostaria de fazer um dia de hoje. Se você gostaria de falar com você, eu gostaria muito do que você gostaria, e talvez possa fazer uma história. Mas a música e a música, eu gostaria de falar com as pessoas. O meu nome é Abdullatif e o segundo é Aziz Elyar e Barat, com 18 anos de idade. E hoje o dia, com 17 anos de idade. E Aitbay e Abdul Latif, com 19 anos de idade. Hoje o dia, com 16 anos de idade. Obrigado. E Rahmajjana e Shoudar Bey, com 17 anos de idade. Hoje o dia, com 19 anos de idade. Amanhã o dia, com 18 anos de idade. Carde e R pozor, com 18 anos de idade. Dia com 18 anos de idade. Obrigado. 236 ball. E hoje nós estamos a Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti